Beber de nuvem é tudo culpa da galera Me chocaram na piscina com o celular no bolso Motorista da rodada também já tá muito louco E agora como é que eu faço se eu vim escondido Se alguém forçar uma foto eu tô Agora tô numa enrascada O número que eu lembro é o da minha namorada Amor, eu sou...